O Fernando Ferreira tem os detalhes, o Fala do Ministro da Educação causa indignação de pais de crianças especiais crianças especiais aqui de Araquara e com certeza crianças especiais de todo o Brasil os pais com certeza devem estar assim indignados com esse tipo de postura por favor Fernando Ferreira, você tem os detalhes aí dessa informação, pois não Fernando? Pais de crianças especiais durante todo o dia de ontem enviaram mensagens ao Jornal da Morada registrando a sua indignação diante da fala do Ministro da Educação Milton Ribeiro o ministro afirmou que alunos com deficiência atrapalham o ensino dos demais estudantes o senador Romário, pai da Ivi, menina de 16 anos que tem síndrome de Down reagiu nas redes sociais o ex-jogador e atual parlamentar classificou as falas do integrante do governo José Bolsonaro como vindas de uma pessoa imbecil e afirmou que não era de se esperar que o ministro da educação tivesse tal postura é profundamente lamentável é de ter uma indignação completa porque é impossível que um homem que há uma semana atrás ele disse que curso superior deveria ser para poucas pessoas já começa a discriminação por aí a falta de oportunidade as pessoas que logicamente tenham o interesse de poder cursar em universidade não, é para poucas pessoas já começa o seu elitismo e logicamente a sua atitude exclusiva exatamente nessa postura bem nazista, bem daqueles caras que trabalharam aquela cozinha venenosa sabe, que tomou conta do mundo durante um período especialistas contestam e alegam que integração é altamente positiva tanto às crianças especiais como também aos demais estudantes tá bom? apresenta crianças especiais nas salas de aula tá certo? então quer dizer aí vem o ministro tá bom? e diz simplesmente que as crianças especiais elas atrapalham o andamento de uma aula normal isso é Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, Chico a meu ver, não sei o que vocês pensam profundamente negativo em função principalmente da manifestação que eu tive de alguns pais que tem crianças especiais eu até gostaria, viu que algum desses pais nosso telefone é 33 11 3000 que vocês se manifestassem tá bom? se vocês estão de acordo com esta posição do ministro que ao invés de dizer não o ministério, ele vai, logicamente, investir na adaptação das escolas para que elas possam receber tá certo? as crianças especiais com as crianças nas salas de aulas comuns para poder, logicamente, ter aí o seu desenvolvimento para poder ter a oportunidade e não, logicamente, ter aí a situação de exclusão tá certo ou não? então, ao invés de dizer isso simplesmente ele vem e diz que essas crianças atrapalham o andamento de uma aula fez muito bem o Romário em reagir e chamá-lo de imbecil porque é muito mais que imbecil é realmente um energúmeno uma pessoa que não merece tá bom? ocupar um cargo como esse agora tenha santa paciência eu, sinceramente, não sei onde o presidente da república vai encontrar essas tranqueiras como já encontrou aquele Valtrai aquela porcaria e agora vem e encontra essa outra porcaria que está aí exercendo esse cargo é profundamente lamentável e, sinceramente, nós temos que reagir dentro de um quadro como esse no afã de tentar ir contra o politicamente correto que é o que os ministros do Bolsonaro costumam fazer ele acabou, inadvertidamente, defendendo uma ideia nazista Madalena uma coisa absurda, inclusive que isso tenha sido proferido na TV Brasil uma TV pública eu gostaria de perguntar para o ministro já que ele acredita que as pessoas que têm deficiência física não podem se desenvolver intelectualmente o que ele diria do Stephen Hawking que foi um dos maiores cientistas que já passou pela Terra e que tinha esclerose lateral amiotrófica ALS e fez praticamente todo o seu trabalho científico a partir de uma cadeira de rodas ele não podia nem falar ele tinha que se expressar através de um computadorzinho que foi desenvolvido para ele para sintetizar a voz então é uma coisa absurda o ministro deveria virar público para dar explicações eu gostaria que o presidente da república o interpelasse porque é uma afirmação extremamente séria e um chefe de Estado deveria exigir uma postura correta dos seus comandados eu gostaria muito de ver o presidente Bolsonaro interpelando o ministro o ministro dando explicações e como eu acredito que não há explicação para uma coisa tão absurda e tão imbecil ele num último gesto de dignidade poderia renunciar ao seu cargo eu vou passar a palavra para o Chico Madá mas o Anderson é pai está acompanhando o nosso debate e evidentemente que ele tem ali plenas condições de nos dizer como é que ele recebeu a declaração do ministro da educação de que crianças especiais atrapalham o rendimento dos demais Anderson, você é pai de uma criança um jovem com necessidades especiais? é o seguinte meu filho tem dislexia ele tem uma dificuldade em aprender é um problema que ele tem na relação a aprendizagem sim o que que acontece quando o ministro fala uma situação dessa eu luto para o meu filho ter uma educação de qualidade a gente tem na história vários dislexos que foram um grande sucesso Albert Einstein ele quer que eu faça o que? desisto do meu filho tiro meu filho da escola porque ele tem alguma dificuldade meu nós estamos vivendo num país onde as pessoas estão começando a ser selecionadas o presidente em vez de contribuir para isso ele está fazendo assim ó esse vem para cá esse vai para lá nós estamos vivendo um nazismo disfarçado entendeu? então essa fala do ministro ela foi muito foi muito inconsequente ele devia pedir renúncia ele devia sair desse cargo não só o ministro como esse presidente tá aí então a fala do Anderson que a paz sente na pele com toda a razão não é? o programa está aberto a outras manifestações de paz porque quando se fala em necessidades especiais há um leque muito grande de situações não é? não só problemas como o Ernesto colocou de deficiência física impossibilidade de locomoção mas uma série de outras já previstas inclusive nas diretrizes nacionais educação a inclusão escolar dessa dessa criançada dessa juventude pois não Chico Lourenço Luiz a educação inclusiva no Brasil é lei né? inclusive a criança com deficiência ela tem que frequentar o mesmo espaço que as outras crianças o Estado tem a obrigação inclusive de colocar em sala de aula um profissional da educação para auxiliar o professor para que esse profissional ele dê atenção esse profissional de apoio dê a atenção necessária para que o aluno com qualquer tipo de necessidade especial ele possa acompanhar as aulas agora eu gostaria de ouvir a fala né? aqui no programa do ministro Milton Ribeiro porque pelo que eu li pelo que eu ouvi o verbo está colocado de maneira errada ele deu a entrevista para a TV Brasil no dia 9 e o que ele falou foi o seguinte que no passado ele usou inclusive esse termo que no passado as crianças com deficiência com necessidades especiais elas atrapalhavam e ele até tomou cuidado eu te falo vou tomar cuidado de usar esse termo atrapalhavam por quê? porque colocavam as crianças dentro da sala de aula quando começaram a falar da educação inclusiva e não colocavam equipe para ajudar o professor e o aluno claro tinha dificuldade de desenvolver o aprendizado e muitas vezes isso trazia problema para a sala de aula para ele que não conseguia aprender porque o professor não conseguia dar a atenção necessária e para os outros alunos pelo que eu entendi no raciocínio dele foi isso agora falar que atrapalha mesmo com o profissional de apoio aí sim aí é outra história mas eu gostaria até de ouvir a fala do ministro porque eu tive uma outra interpretação olha você sabe que eu fiz um esforço danado aqui para tentar querer entender o que o ministro disse eu já falei por várias vezes aqui que parece que esse governo a gente tem que ver e entender o que está se falando tentar se esforçar para interpretar parece que é um esforço de interpretação contínua porque se você ver o que está acontecendo nas outras áreas eu vou chegar na educação a gente percebe que nós temos um ministério do meio ambiente que não protege o meio ambiente muito pelo contrário tira multas e fica do lado dos que devastam e daqueles que garimpam provocando desastres ambientais temos uma FUNAI que não protege os índios temos um ministro um presidente da fundação Palmares o senhor Sérgio que se volta contra os negros temos um ministério da saúde que em pleno auge da pandemia disse não para a vacina temos um ministro da educação agora que independente do tempo verbal que ele utilizou com a palavra atrapalha ele também quis restringir a universidade algumas pessoas selecionando algumas das pessoas que tem acesso a informação a cultura e ao desenvolvimento então eu fico aqui muito preocupado eu vou falar da minha experiência eu já tive pessoas das mais variadas deficiências em sala de aula o que eu vi ao longo desses anos foi um crescimento de profissionais de professores facilitadores excesso até de reuniões onde se tratava de assuntos relativos a dificuldade que aquele aluno apresentava e de que maneira a matéria poderia ser adaptada de modo que esse aluno pudesse ter uma integração ainda maior o que se chama de ensino inclusivo mas a gente vê justamente o ministro falando do inverso da moeda que é você tirar desse tipo de contexto então eu fico muito preocupado porque eu vejo em áreas sensíveis do nosso país um prejuízo que aumenta a cada dia e eu vi de um ministro que é pastor evangélico uma situação como essa dói demais tem o vídeo aqui Madá o Chico levantou dúvida quanto a natureza oportuna do debate se a fala do ministro foi explícita ou foi mal interpretada nós podemos ouvir então a fala do ministro para que não haja dúvida nem da nossa audiência que eventualmente pode não ter acompanhado o que disse o ministro vamos lá William agora como fazer eu acho que foi feito num passado num passado primeiro não se falava em atenção ou deficientes simples assim eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui aí depois esse foi um programa que caiu para o outro extremo o inclusivismo o que é o inclusivismo a criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência ela não aprendia ela atrapalhava entre aspas essa palavra falo com muito cuidado ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe não tinha conhecimento para poder dar ela atenção especial e assim foi eu chego ouvir a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública acho que já respondeu respondeu é absolutamente claro que ele disse olha havia dois extremos criança fora e criança dentro criança dentro é essa que atrapalha o que ele está propondo agora é uma outra ele não disse atrapalha ele disse sim claro que ele disse depois da fala dele depois da fala dele ele diz assim temos por exemplo uma criança com síndrome de Down que chega numa classe e vira celebridade pela simpatia pelo sorriso mas temos alguns autismo severo que criam dificuldade para elas e outros alunos você entende então é a questão aí do próprio pai que acabou de dizer aí do filho com dislexia quer dizer então quer dizer ele está simplesmente dizendo que algumas pessoas especiais podem não criar mas outras podem criar como por exemplo essa criança com dislexia quer dizer uma fala completamente infeliz porque estudos científicos dizem que não que criança especial nenhuma atrapalha a aula o que nós precisamos é ter aí está aqui ele mesmo disse ô Chico vamos lá vamos com calma então você jura por Deus que você não ouviu ele falar atrapalha ele disse eu vou até tomar cuidado e repete atrapalha não ouvi você não ouviu volta ao ponto lá William por favor é de uma coisa assustadora é de uma coisa assustadora preparem cotonetes e levem para o Chico por isso que eu pedi para o público se explicar não é possível pelo amor de Deus não queiram forçar eles atrapalhavam você pode ouvir eu estou te ouvindo eles atrapalhavam atrapalhavam porque a professora não tinha equipe a equipe de apoio que hoje tem que inclusive o Estado oferecer em sala de aula isso então o que ele tem que fazer não, não, não aí eu acho que é uma falha de interpretação sua ele diz dois momentos o segundo momento é o que nós estamos vivendo que é do inclusivismo que ele critica o inclusivismo não é o momento lá dos anos 70 é o atual momento ou seja ele critica o inclusivismo que é o momento ele falou do inclusivismo ele falou do inclusivismo e mesmo assim colocavam o aluno na sala de aula e não davam estrutura para que o aluno aprendesse aí ele chegou aí ele até usa o termo aí eu cheguei e com as palavras dele livremente as minhas palavras mudei esse cenário foi isso que eu interpretei na fala dele não, mas ele não mudou cenário nenhum Chico ele está discutindo ele está criticando o atual cenário não, ele disse claramente atrapalha ele disse as crianças atrapalham atrapalhava o verbo que você está trazendo está equivocado Chico, mas a realidade não mudou eu acho que você precisa sair do seu casulo e visitar as escolas a realidade é exatamente a mesma existe falha na assistência a esses alunos? existe ninguém nunca negou isso isso precisa avançar como eu disse na minha fala é um processo que vem se dando lentamente nos últimos anos e olha algumas redes tem bastante avanço nisso a rede estadual paulista teve nos últimos anos um longo processo de avanço em relação a essa questão teve ou não teve Fernando? aumentou muito o número até de profissionais os chamados professores facilitadores que dão apoio aos profissionais que hoje está não está bom ainda mas já avançou então o que o ministro tem que fazer olha eu não estou contente ainda nós vamos ampliar a oferta de suporte para que essas crianças permaneçam na escola e não sejam tiradas dela é isso que ele tem que dizer não olha isso aí é um outro ele falou Chico claramente olha são dois extremos lá atrás a criança ficava fora agora é um outro extremo é uma postura mais ideológica do que técnica ele disse isso Chico não sou eu que estou dizendo ele disse a nossa grande audiência ouviu é por isso às vezes eu uso o termo negativista que sabe você se ofende você grita mas você está negando uma fala um pensamento dito publicamente em cadeia nacional pelo ministro da educação o que acontece é um pensamento que o senhor fazia um pensamento em cadeia nacional